Fala galera, Danilo aqui, e hoje vou ensinar finalmente o Burpee Odiado por todos, amado por nenhum Vou mostrar pra vocês aí o movimento em si, né? Como que é a mecânica dele, tem muita gente que comete alguns erros Não pra dizer erros, porque... Não erro propriamente dito, mas cansa mais do que deveria fazendo movimento E vou ensinar também, galera Alguns macetes aí pra galera mais iniciante aí Que não aguenta muitas repetições seguidas Vou ensinar algumas coisinhas aí que vocês podem estar fazendo Pra se cansar menos e consequentemente fazer mais movimentos Então galera, mecânica do Burpee, como que vai funcionar? O corpo e o hereto vai iniciar o movimento dessa maneira Primeiro erro já que muita gente comete Galera, começa pulando no burpee Pra depois deitar no chão Isso daí não existe, galera O pulo é o final do movimento O pulo não é o começo do movimento Você começa o movimento deitando no chão, não pulando Pra deitar no chão, o que você vai aprontar? Pés paralelos Primeira coisa que você vai fazer é colocar as mãos no chão Coloquei as mãos no chão Você vai te levar os dois pés ao mesmo tempo pra trás Chegando aqui, outro erro comum que a galera que está fazendo pela primeira vez O Burpee comete Fazer uma flexão de braço Pra fazer o Burpee Aqui galera, você vai cansar o triplo do movimento Ao invés de fazer uma flexão de braço Após o joelho Após o quadril Deixo Vai subir Vamos fazer o caminho inverso Sobe o peito Tira o quadril Tira o joelho Traz os pés pra frente Levanta Aí sim, pula Mão no chão Os dois pés pra trás O joelho, o quadril Peito Peito, o quadril, o joelho Traz os dois pés Sobe Essa É a maneira mais efetiva de fazer o Burpee Porém, entretanto, contudo, todavia Vamos agora Falar com a galera iniciante Galera que começou no CrossFit aí Fez a primeira vez o Burpee Já aprendeu a odiar Vamos aprender a odiar ele menos Fazer o movimento de maneira que você se canse menos E consiga fazer o maior número de repetições E nisso galera, a mesma coisa Põe a mão no chão Aí ao invés de jogar as duas pernas pra trás ao mesmo tempo Passinho, passinho Joelho, quadril, peito Peito, quadril, joelho Passo, passo Pula Essa é a maneira menos cansativa de você fazer um Burpee Galera que tá começando agora no CrossFit, tava sedentária Experimenta fazer dessa forma Vai ser um pouquinho mais lento do que a maneira original, entre aspas Mais você vai conseguir performar por um maior número de tempo Então é melhor você fazer vários movimentos dessa forma sem pausar Do que fazer três movimentos daquela forma anterior que eu mostrei E aí depois ficar um minuto aqui namorando relógio, indo pro nada, pensando na vida O tempo tá passando do workout, você tá perdendo tempo Aquele tempo que se você fizesse dessa forma Por mais que fosse mais demorado, você conseguiria fazer o maior número de repetições Ia chegar no seu objetivo antes do que fazendo rápido, entre aspas E depois ficando parado no workout Então recapitulando Mão Uma perna pra trás Outra perna pra trás Doelho Quadril Feito Sobe 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 Perdinha Perdinha Salve Fazendo de maneira fragmentada galera Pra vocês entenderem a mecânica Mais um movimento de serviço aqui Não é tão rápido quanto o movimento original Mas Você vai perder uns dois segundinhos Mas vai conseguir fazer o maior número de repetições Sem se cansar tanto quanto de outra maneira Pra galera intermediária galera O que eu aconselho Mão no chão Joga os dois pés pra trás Do jeito que é A maneira original Só que na hora que subir Você vai trazer uma perna pra frente E depois a outra Dá um pulo Traz a primeira perna Traz a outra Sobe Esse daqui vai ser um pouco mais cansativo Que o movimento da galera iniciante Porém vai ser menos cansativo Que o movimento original também Então pra galera que já tá mais ou menos aí Caminhada nos treinos Já tá treinando há um bom tempo Essa é uma maneira Que vai ser mais rápida Do que a dos iniciantes E não vai cansar tanto Quanto a maneira original Tá? Então recapitulando Mão Pé pra trás Igual no original Na hora de subir Traz uma perna Traz a outra O salto Tá? Então Essas são algumas dicas aí Que eu tenho pra vocês Só nessa daqui Mais uma coisinha galera Alterna as pernas Tá? Eu mostrei duas vezes Com a mesma perna aí Porque É o lado que eu tô pro vídeo Mas quando você for fazer Desce lá Na hora de subir Alterna a perna Pra você não se cansar Beleza Tá trazendo só uma perna Vai dar uma cansada Uma hora Tá? Esse movimento aqui Do intermediário É legal também Pra galera que vai fazer O burpe e o vertebra Soltando a barra Você vai se cansar menos Você já vai ter que trazer A perna duas vezes pra cima Na hora que você Sobe no burpe Você faz um Movimento de trazer A perna aqui Você contrai aqui Os flexores de coro Isso vai fadigar Na hora que você Pular a barra Você também vai ter Contrair aqui Pra pular a barra Então vai chegar Uma hora que vai fadigar Então pra diminuir Essa fadiga É legal você Fazer essa Movimentação aqui Subir numa perna Depois a outra Vai diminuir um pouquinho A fadiga nas pernas É legal Pra quem vai pular a barra Pra quem vai pular a caixa Depois do burpe Tá? Então Essas galera São algumas dicas aí Que eu tenho pra vocês Tá? Pra galera Que quer fazer Um movimento mais rápido Um movimento mais performático Tem muita galera Que pergunta também Ah, como que eu faço O burpe igual do Anderon É, igual do Malheiros Etc Aquele lá galera Você vai ter que ter Um pouquinho de força Na sua flexão de braço Porque quando você Jogar os pés pra trás Você vai ter que bater o peito E já sair empurrando o chão Então vai ficar isso aqui Tem que ter uma forcinha Pra empurrar Na hora que você Deitar no chão Você não vai deitar mole Você já vai jogar As pernas pra trás Caindo na flexão de braço Então na hora de descer Você já vai estar Firme E vai sair empurrando o chão Antes de eu pôr a mão no chão Já tô jogando os pés pra trás Se você tiver uma forcinha ok Dá pra fazer esse daqui O que eu aconselho é Ou você vai ter que ficar muito bom Pra conseguir fazer vários movimentos Um workout Ou o que eu aconselho é Vocês fazerem isso Num workout curto Ou em um workout em dupla Em que você vai fazer Esse movimento Vai se cansar Só que depois você vai descansar Se o seu parceiro vai fazer Tá Então Essas são as duas dicas Que eu dou pra quem quiser Fazer um burpe mais Rápido Mais performático Tá Agora sim galera Se gostou do vídeo Curte Se tiver alguma dúvida Manda aí nos comentários Pra gente sanar as dúvidas Aí relacionadas ao burpe Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Da nossa série aí De movimentos do CrossFit Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.